Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do C6 Bank. Pois é, o C6 Bank lança agora o seu terceiro cartão versão Black. Black com 2 pontos por dólar gasto, Black com 2.5 por dólar gasto e Black com 3,5 por dólar gasto. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, minhas amigas, o C6 Bank lança seu mais novo cartão Black, Mastercard Black para enfrentamento aos seus concorrentes com o mesmo nível de cartão Black. O Black novo do C6 Bank, nós divulgamos no nosso blog, está explodindo duas matérias completas do cartão Black do C6, notem enviado para a imprensa do C6 Bank e também os benefícios que esse cartão Black tem. Só para você ter uma ideia, o novo cartão Black do C6, ele pontua 2 pontos a cada 1 dólar gasto em compras do dia a dia. E você tem os pontos que nunca expiram junto ao programa de fidelidade do Atomos. A anuidade é generosa também. A anuidade desse cartão é R$ 600, 12 parcelas de R$ 50. No entanto, você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais. A partir de R$ 5.000, isenta 100% a anuidade desse cartão. Um dos perrengues desse cartão, do lançamento aí, é a cobrança do envio do cartão aos cartões adicionais, que serão cobrados R$ 25 por cada emissão de cartão adicional. No entanto, o adicional também carrega a anuidade. Será cobrado R$ 300 de anuidade dos cartões adicionais. A tag de pedágio é gratuita para o cartão Black, esse novo conceito do Black do C6. Como vocês sabem, os pontos do C6, ele vai para o Atomos. E o Atomos, você pode fazer compras no shopping, transferir para os programas parceiros, inclusive Livelo. No entanto, esse cartão, ele vem para enfrentamento, para poder enfrentar aqueles cartões inferiores ao cartão Black de R$ 2.5 a cada dólar gasto do C6. Deixa eu explicar para vocês como que funcionam esses três cartões, para depois a gente poder entrar no conceito de outros cartões de enfrentamento desse cartão Black. Bem, como vocês sabem, o C6 Bank tem três versões de cartão Black. Esse Black, que pontua dois pontos a cada um dólar gasto. O Black, que pontua 2,5 a cada dólar gasto. Para esse cartão Black, que pontua 2,5, você precisa ter uma renda mínima de R$ 15 mil. E caso seja aprovado ao cartão, a pontuação é 2,5, os pontos nunca expiram. Anuidade, 12 parcelas de R$ 98. No entanto, você isenta a anuidade desse cartão através de gastos mensais. A partir de R$ 4.000 a R$ 7.999,99, você isenta 50% dessa anuidade. Ou gastos iguais ou superiores a R$ 8.000 isenta 100% a anuidade desse cartão. Se você investir R$ 50 mil, isenta a anuidade desse cartão também. Outro ponto a esse cartão é que o cartão que pontua 2,5, ele te dá 4 acessos ao Lounge Key para o titular e 6 cartões adicionais grátis. No entanto, os 4 acessos ao Lounge Key é compartilhado com 6 cartões adicionais. Ou seja, antes era 4 para cada um, agora é 4 no total compartilhando com todos. Bem, o Black pontua 3,5 a cada dólar gasto. Os pontos dele nunca expiram também para o Atomos. E você também tem aí acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key para titular os adicionais. O cartão pontua 3,5 e ele não tem anuidade porque o cliente tem que investir a partir de R$ 1 milhão. A partir de R$ 1 milhão investido no C6 Bank, você não tem anuidade do cartão, os adicionais são grátis e eles são ilimitados ao Lounge Key. Uma das perguntas que chega para mim aqui é o seguinte. Leandro, esse cartão do C6 Black, ele te dá acesso à sala VIP da W Lounge de graça? Não, porque esse cartão não te dá nenhum acesso ao Lounge Key. E quando você usa aquela sala VIP do W Lounge lá em Guarulhos, você usa através do acesso grátis que você tem do Lounge Key. Então, quando você tem 4 acessos e você usa a W Lounge, é descontado desse acesso do Lounge Key. Como esse cartão que pontua 2.0 a cada dólar gasto não tem acesso grátis ao Lounge Key, então, se você usar ele na W Lounge, será cobrado R$ 32 a R$ 50 de acesso. Bem, é bem fácil para distinguir quais são esses cartões. Então, esse Black que pontua 2.0 não tem acesso grátis ao Lounge Key. O cartão que pontua 2.5, ele te dá 4 acessos globais ao Lounge Key. E o cartão que pontua 3.5, ele te dá acesso ilimitado ao Lounge Key. Então, o Danilo colocou os 3 Black aqui. Vou até colocar as cores, tá? Vou colocar o rosa, vou colocar o amarelo e vou colocar esse preto. Vamos dizer que o preto, ele seja o que pontua 2.0, porque esse cartão que é 2.0 só tem na versão preta. Então, esse cartão que pontua 2.0 e que não tem o Lounge Key, ele só tem na cor preta. Então, esse cartão aqui, Black, ele é a versão 2.0. Então, o Danilo colocou aqui, Black 2.0, sem Lounge Key. O rosa, vamos colocar ele que ele seja o cartão que dá 2.5. Então, o rosa pontua 2.5 com 4 acessos ao Lounge Key. E o dourado aqui, o amarelo, o dourado, ele pontua 3.5 e ele te dá acesso ilimitado ao Lounge Key. Lembrando que o cartão ilimitado e o cartão que pontua 2.5, você pode escolher as cores que quiser do cartão. Já esse cartão que pontua 2.0, você não pode escolher a cor do cartão por enquanto, tá certo? Bem, explicado isso, agora vamos entender o porquê desse cartão. Esse cartão, como vocês sabem, ele pontua 2.0. E igual a ele, em outros players, teria também cartões que pontuam 2.0. Então, por exemplo, o Nubank, ele é um cartão parecido com esse cartão. O Nubank pontuou 1% nas compras do dia a dia, né? E pode, dependendo do tempo que você deixar o dinheiro investido, ele rende e dobra para 200% do CDI. Esse cartão, os pontos é 2 pontos por dólar gasto. E se tiver uma promoção bonificada, você pode fazer virar 4, né? Então, seria essas jogadas desse cartão. Então, como o Nubank também não tem acesso ao Lounge Key, somente acesso da Mastercard Black. Ele também somente acessa a Mastercard Black, tá certo? O Nubank te dá um adicional. Esse daqui não te dá nenhum adicional grátis, mas você pode contratar pagando a R$25,00. O envio mais R$300,00 a anuidade do cartão adicional, tá? Bem, que cartão que pontua 2.0? Eu vou trazer para vocês apenas alguns cartões, tá? Então, vamos lá. O Flamengo BRB pontua 2.0. O BRB Mastercard Black pontua 2.0. O Unique Black pontua 2.0. E o Unique Infinity 2.0. O Itaú Personalite pontua 2.0. E o Itaú Black com pontos e com cashback pontua 2.0 a cada dólar gasto no dia a dia e 3 pontos internacional. O Unique Glass pontua 1.8 no Black e 1.8 no Infinity. O Bradesco Mastercard Black pontua 1.8 no Black. O Bradesco Visa Infinity pontua 2.0 a cada dólar gasto. O Ágora pontua 1.0 nas compras do dia a dia. O Bampara Black pontua 2.0 a cada dólar gasto. O Safra Black pontua 1.3 a cada dólar gasto. O Decoval não pontua nada. O Modal Mais, ele fechou, não existe mais cartão. A sua oficina direta pontua 1.0 de cashback nas compras do dia a dia. Então, é 1% no Black deles. Então, você percebe que esses cartões que eu citei o nome, eles pontuam de 1.8 até 2 pontos por dólar gasto ou cashback de 1%. Então, esse enfrentamento seria para esse cartão. Já o cartão Black do C6, que pontua 2.5 a cada dólar gasto, com 4 acessos ao longo de aqui e 6 adicionais grátis, tag de pedágio grátis, ele estaria enfrentando os cartões que são um pouquinho melhores que esse. Então, quando você fala de cartões que pontua 1.2, 2.2, Banrisul, você pega o Ban Para Black, que também tem a outra versão exclusiva, que é 2.2, você pega o Elu Nankin, que pontua 2.2, você pega Porto Seguro, que ele tem três versões aí, 2.2, 2.2 e 3, né? Então, a gente vê, eu estou olhando aqui esses cartões, se eu lembro de mais alguns, porque são tantos cartões que tem, que acabo ter que ficar olhando aqui para poder lembrar. Mas tem o Elu Dynas, o Elu Nankin, nós temos o Mastercard Black, eles, enfim, de alguns bancos que pontuam o 2.2, tá? Na minha cabeça, eu não estou a lembrar de todos, né? Mas alguns cartões que acabei de citar para vocês. Então, esse enfrentamento seria para esses cartões. O cartão que pontua 3.5, por exemplo, ele enfrenta o The One, que pontua 3 nacional e 3.5 internacional. Ele pontua 3.5, independente de onde seja. Esse cartão com 3.5, ilimitado ao longo de que, e também titular e 6 nacional, ele estaria enfrentando ali o Autos, o Eterno, o The One, né? Então, ele estaria nesse páreo ali. E, segundo informações, o C6 Bank estaria lançando o Grafene, que é um cartão superior ao próprio cartão que pontua 3.5. Então, se preparem, porque está chegando novos cartões Black do C6 Bank. Aparentemente, a gente classifica aqui que esse é o cartão Black mais comum. O Black pontua 2.5 para enfrentamento aos grandes players e o 3.5 aos cartões supremos dos grandes bancos. Apesar que o C6 Bank está chegando com o novo cartão Grafene, que pode trazer novos horizontes ao mercado de cartões, tá? Então, está aí para vocês o novo cartão do C6 Bank, que pontua 2.0 a cada dólar gasto. A partir de 5.000 já é possível isentar a anuidade desse cartão, porém ele não tem acesso à sala VIP. Todos esses cartões que eu citei, Mastercard Black do C6 Bank, o Black 2.5 e 3.5, todos têm acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, ilimitado, lá no aeroporto de Guarulhos. Se você tiver adicionais que tem o cartão Black, pode acessar de graça também, sala VIP da Mastercard Black 1 e 2. E por convite da Mastercard Black junto ao banco, pode ser que você receba o convite para acessar a sala The Club by Mastercard Black Terminal 3, a sala VIP 3 The Club by Mastercard Black somente por convite, com exceção do The One, que ele acessa ilimitadas vezes com o acompanhante, o The One, do Itaú, Personal IT e também do Private. Pessoal, está aí para vocês o novo cartão do C6 Bank, espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Bruno Costa, um grande abraço! Fábio Fabinho, um grande abraço! Ednei Gomes, um grande abraço! Silva, 5771, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Sous-titrage Société Radio-Canada